Comerciantes do bairro industrial em Juiz de Fora estão assustados com a onda de assaltos. Nos últimos dias, uma loja de som e uma madeireira foram roubados à mão armada, sempre no horário de fechamento do comércio. Acompanhe comigo. Os donos da madeireira estavam fechando a loja, quando dois homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. O garupa desce com a arma em punho e pede o dinheiro. Ele rende a vítima e coloca a arma nas costas do proprietário. O dinheiro do caixa da madeireira estava dentro do carro. O ladrão pega o pacote e, insatisfeito, procura por mais dinheiro no veículo. Ele ameaça o comerciante e coloca a arma no pescoço da vítima. Ele fugiu com R$ 1.600. Os comerciantes do bairro estão preocupados com os assaltos na região. No início do mês, uma loja de acessórios automotivos foi assaltada a poucos metros daqui. O que preocupa os comerciantes é que os suspeitos agiram da mesma forma, aguardando o horário de fechamento do comércio. Era por volta de duas da tarde de sábado, quando o homem armado chegou na loja e rendeu o proprietário e dois funcionários. Ele pega R$ 1.850 do caixa e três celulares. Um dos aparelhos, ele finge colocar no chão e depois joga no lixo. Estou aqui há quase 20 anos e nunca passei por uma situação de tanta insegurança igual está tendo agora no momento. Depois do assalto, os funcionários ficaram com medo e a rotina do estabelecimento teve que ser alterada. Com certeza, quem veio sabia a rotina da empresa. Ele veio para poder justamente no horário de fechar, no horário de funcionamento, sabia o horário certinho de funcionamento da empresa. O dono da loja espera que o investimento em novos equipamentos de segurança traga de volta a tranquilidade para o trabalho. Tivemos que fazer um investimento em câmeras, agora tem um sistema de câmera todo HD, consegue identificar a placa, identificar rosto, identificar tudo. Em meio de uma crise, igual todo mundo está passando, nós tivemos que fazer, além do que a gente perdeu no assalto, a gente está tendo que fazer um investimento ainda na nossa segurança. Sendo que a segurança deveria ser feita pelo governo, que a gente paga os nossos impostos em dia e não temos segurança nenhuma. Não tem mesmo, não. E se você pegar, por exemplo, você está falando, esse entrevistado falou conosco que ele paga os impostos e, obviamente, esse imposto daria a ele o direito de ser protegido pelo Estado. Mas quantas e quantas vezes, por exemplo, eu não vou sair do assunto, mas quantas e quantas vezes, por exemplo, nós vamos até uma rua por uma denúncia de um valão, de um lugar, um córrego de céu aberto, de lixo, e está lá, limpeza urbana, manutenção de limpeza urbana e quando você chega, rua asfaltada, quando você chega lá é o cascalho jogado fora, são os ratos dividindo espaço com os moradores. Agora, o juiz de fora chegou num ponto de insegurança tão grande que o que mais me entristece, deixa eu chegar pertinho aqui, o que mais me entristece no juiz de fora não é o barulho dos bandidos, não. O que mais me entristece lá não é o barulho dos bandidos, o que me entristece é o silêncio das autoridades. Você vê que nós falamos, 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 denunciamos todos os dias e eles não têm ninguém até hoje, secretários, prefeitos, qualquer um deles, candidatos, nenhum deles teve a dignidade de pegar o telefone e ligar para cá e dizer assim, não, peraí, o estado está completamente errado, aqui em juiz de fora nós temos isso, 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 isso aí de alternativa, isso aí são fatos isolados, ninguém, sabe por quê? Porque eles têm a mais absurda convicção de que nós aqui estamos mostrando a realidade de juiz de fora. É assalto no meio da rua, é assalto à luz do dia, é assalto na hora do fechamento, é assalto em qualquer tipo de comércio, o jeito de fazer, o que nós chamamos de modus operandi, o jeito de agir, o modo de trabalhar, de assaltar é o mesmo sempre, está aí, o cara chega com o capacete, mostra a arma, não dá tempo para você perceber se é de verdade o de brinquedo, então você não pode reagir, você não pode reagir, aí você pega uma cidade como juiz de fora, que tem segundo turno e o silêncio é ensurdecedor, vocês são tão incompetentes e nem reagir a uma provocação minha, vocês conseguem.